Música Considerada a maior feira de rústicos do Rio Grande do Sul, foi inaugurada a 74ª edição da exposição agropecuária de Alegrete neste domingo, com a presença do governador em exercício, José Paulo Cairoli. Aqui se vê o setor, o agronegócio, o setor primário, muito pujante, tanto arroz, soja, como a criação de gado e de ovinos, o cavalo crioulo, isso que nós podemos vivenciar aqui na exposição, que é uma amostra de todo o trabalho feito por esses homens e mulheres do campo e que nos entusiasma quando nós olhamos para um estado que precisamos ver cada vez mais avançar e nessa área do setor primário a gente vê grande apoio e isso acreditamos e nos entusiasma muito. A exposição conta com mostra de gado leiteiro, gado de corte, equinos e equipamentos agrícolas. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Pedro Pífero, o objetivo é dar espaço ao produtor rural. Temos só em expositores de animais mais de 150 expositores, então isso aí há uma representatividade muito grande, não somente de Alegrete, são produtores de vários municípios, principalmente perto, porque como cada município tem a sua exposição, certamente direciona para o seu município, mas não deixa de participar dos outros. Então Alegrete esse ano, mesmo com a diminuição em relação à participação de animais, ela cumpriu o seu objetivo, que é o pilar, como eu disse, é mercado, é negócio, com médias acima do ano passado e também o número de animais ofertados acima do ano passado.